Se decidir voar, deixa pra trás as feridas Se busca o seu lugar, deve ir, deve ir e o céu tocar Tristeza só pra lembrar a razão do seguir, mesmo que adora O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate Me cansei de ser aquela bombada, que fracassou Hoje sou exemplo de um garibaco Que me pegou, foi só de vontade Me fez levantar do chão, feito confiança Ampeou minha visão, rime no combate Em suavidade, me torna destaque Pesando a palma da mão Cheio de coragem, olha a mão de na cara Enquanto eu respiro, mano, a luta não para Eu sei que ia falar que ainda não valeu nada Eu mostro tudo que não rio, pega a voz Vai lá, não é o fim Eu aprendi assim E persistindo, eu virei algodão no pão Então vejo fluir o poder cair em mim Entre a tinta no bico, pra sem parar Creio que todo dia, vila vai notar Que nenhuma cara pode me amalar Vem pro cara, tá rindo, já eu vou mostrar Vem pro cara, tá rindo, já eu vou mostrar Vem pro cara, tá rindo, já eu vou mostrar Vem pro cara, tá rindo, já eu vou mostrar